No vídeo anterior pessoal nós perdemos completamente tudo Foi a série survival mais rápida da história do Minecraft Mas uma coisa a gente não perdeu A nossa esperança E no vídeo de hoje Nós vamos iniciar novamente Mais preparados Mais fortes do que nunca E com espírito invencível Já perdemos aqui vida Mas isso não é problema Vamos cavar aqui Já vamos pegar nossas madeiras E eu já não vou mais falar que sou um iniciante Porque depois de 4 episódios Eu acho que eu sei o que eu estou fazendo Viemos parar num Bioma Meio que igual ao antigo Eu já Não vou mais pegar mel Porque eu sei que elas me mordem E olha só Já estamos aprendendo Primeiramente vou fazer a picareta Bom pessoal Já coletei as madeiras Aqui e já fiz a nossa bancada Para fazer a picareta A picareta de madeira Para a gente já Já vamos pegar o graveto Aqui já abre muita coisa A gente precisa de mais madeira Dessa Ok Não é problema Pronto Pegamos tudo A única ferramenta que eu vou pegar de madeira É a picareta E já vamos coletar Pedra Aqui eu acho que não tem muita pedra Rapaziada Vou pegar a minha A minha bancada aqui Pronto Cadê as pedras Cadê as pedras Aqui ó 4 blocos Me falam 4 blocos de De terra Ô louco Já vamos Pro cobre O ruim que É ruim de quebrar Pronto Vamos coletar pedrinha aqui Quem sabe a gente já coleta Ferro Cara acho que já coletei aqui bastante Coletei 41 E já está quebrando minha picareta de madeira Então Eu vou pegar aqui Vou quebrar aqui Vou fazer a nossa bancada De junho aqui Vamos ver o que a gente tem Para fazer Aqui Vamos ver o que a gente tem para fazer Primeiramente é isso Vamos caçar algum alimento aí Que está nóis Cara Ou já vamos direto já Tentar achar ferro Eu vou tentar achar Como o inscrito disse aí Esses tempos atrás aí Que Montanha Com Com topo de pedra Ela vai Tem muito provavelmente Ferro na superfície já É uma boa ideia Achar Achar uma dessas aí Então eu vou procurar aqui Bom rapaziada Eu estava no caminho aqui Da Da Dessa Bendita montanha aí Não achei ainda Mas Eu já achei Três ovelhas E muitas vacas aí Então deu Deu bastante Bife cru Carne E cordeiro Mais importante A lã branca Para fazer a nossa cama Eu não sei Cara Eu não sei se eu vou ficar Fazendo Casa agora E tal Como eu fiz da última vez Eu acho que eu vou Direto Acho que eu vou direto Logo eu direto Explorando As coisas aqui Olha lá ferro Não é ferro? Tá brincando Eu acho que é ferro hein rapaziada Acho que eu vou descer lá Rapaziada Eu caí aqui nas pedras Eu tô com só isso de vida Eu vou comer alguma coisa aqui Cara No primeiro episódio Já estamos passando sufoco Já vou comer essa carne aqui Para Ir recuperando minha vida De novo Tá indo E eu queria fazer minha cama Já Será que eu tenho como? Vou colocar a cama aqui Do ladinho Eu não posso ficar aqui Tem que colocar Vou dormir aqui Pronto Dormimos Finalmente Tentar fazer uma Coisa de couro Aqui O que eu posso fazer? Esse dá mais um só Esse mais um Acho que é só isso Já uma bota Então aí Eu vou forte Ali ó rapaziada Tem ferro aqui Tem ferro lá Tinha mais ferro Por aqui cara Eu vou pegar aquele ali Que tá mais fácil Tem mais ferro aqui Tem muito ferro Rapaziada O que faltou de ferro Naquele outro Acho que aqui vai ter Aqui ó Pra extrair esse daqui Vai ter que ter muito cuidado Cara Ui meu Deus O que que é chato Um Slender do nada Será que ele me mata? Acho que não Acho que vai me deixar em paz Três dias depois Bom rapaziada Depois de mil anos aqui Eu consegui nove de ferro E vinte e oito carvões Já é melhor do que a nossa primeira Mineração já E eu não morri Quase morri Cês viram aí Mas consegui subir aqui Sem cair de novo Mas foi melhor Já que a primeira Tô achando Vamos por aqui Mas eu quero mais Ah e outra coisa Perdi minha cama Eu dormi lá No meio da montanha Lá E quando eu fui tirar ela Ela pulou pra fora E eu já tava tipo No meio já da subida Daí eu perdi Tem zumbi por aqui Ó lá Eu falo que eles podem ficar Muito tempo ainda Ou é se a gente encontrar Um esqueleto Eles podem ficar muito tempo O bioma é esse estranho Muito estranho Eu vou dar o fora daqui Vou pegar um botezinho Vou dar o fora Dê-me então o Pedro Alves quebrou veja Veja terra vista Terra vista E se tu vendo uma luz Veja Tem alguém na praia Rapaziada Chegamos aqui Onde a gente queria E Onde a gente queria Não A gente nem sabia Pra onde a gente tava indo Mas tem uma vilinha aqui Pequena Ó Ó os villars Que que é isso Vou pegar já essa cama Bancada eu tenho Valeu Muito obrigado Vou deixar Adicionar o que eles tem aqui Um baú aqui escondido Uma sela Ó Pra armadura Valeu Tem uma fogueirinha Será que eu posso pegar ela? Droppou carvão Tem cama Tocha Lá não tem Tem fornalha Ele vai Opa Não não Isso é meu Não vou ficar roubando Fornalha E os caras Tipo Nada a ver Tem um villar já Dormindo 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 Com Com Janjo Não tem Baú Aqui ó Tem pão Pinheiro Pepita de ferro Olha Já achamos Mais ferro Já Que que eu posso fazer Com isso Do outro lado Vamos ver o que Tem do outro lado Ah Esmeralda Que que eu posso fazer Com a esmeralda Vamos dormir Clicando aqui Errado Vamos dormir Dormindo Esmeralda Pegar aqui Não sei o que eu posso fazer Deixa aí nos comentários Bloco de esmeralda Já vi aqui alguma coisa Mas acho que não é O melhor Você pode fazer com isso Saquei Todas Deixa eu ver Tem mais pra dentro aqui Que não cara Acho que era isso Uma aranhinha ali Vamos pegar as teias Machadinho né Pra ir mais rápido Tropoteia Caçador de monstros O louco Que que é aquilo lá em cima Ovelha Não sei se a gente Precisa de mais lã A gente já tem uma cama De novo Recuperamos a nossa cama Eu queria continuar Pô Mas ali é da onde eu vim Navegar Sabe Eu queria achar Outras coisas Uma casa afastadinha Ali Que será que tem Bem afastada Bem escondidinha Não tem alguma coisa boa Que que é isso Baú Já peguei diamante Aqui já Que massa Que eu posso fazer Com um diamante Dois diamantes Fazer minha bancadinha Aqui Já vou ver Sabia Estava escondido demais Cara posso fazer Uma espada de diamante Mas acho que não vou fazer isso Não Paioso Até agora tudo Pai de diamante Que que eu posso fazer Com pepita de ferro Deixa eu ver se eu posso Fazer bloco Barra de ferro Precisa de tudo isso daqui Cara acho que vou Ficando por aqui Rapaziada Conseguindo dois diamantes Nove ferro Uma bota Já vou colocar essa bota aqui Vamos trocar Ó Já estamos O ruim que veio Bota junto né Ah mas a gente tem Aqui ó De couro Ah ó Aqui ó Proteja de daço Eu queria fazer alguma coisa Com um diamante De armadura Mas acho que não vai rolar Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Esse é o recomeço Da série que a gente perdeu aí E É isso Fiquem com Deus E até a próxima